E hoje eu vou te mostrar o jeito certo de economizar muita bateria no seu celular Xiaomi atualizado para MIUI 13. Se você atualizou seu celular para MIUI 13 com Android 11 ou com a MIUI 13 junto com o Android 12, vem comigo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Vem comigo! Fala aí pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert. E hoje eu vou te mostrar como economizar muita bateria no seu celular Xiaomi atualizado para MIUI 13. E não importa se você está com a MIUI 13 baseada no Android 12 ou MIUI 13 baseada no Android 11, porque vai funcionar, galera. Então vem comigo, deixa o like aí para mim, se inscreve no Tech Alert e já comenta qual é o modelo do seu celular Xiaomi que eu vou deixar like e coração para todo mundo que fizer isso. Eu vou começar. Estou utilizando aqui o meu Redmi Note 11 versão global. Muito bacana, comprado na Amazon. Se você ainda não tem e quer comprar o seu, vou deixar o link na descrição. Telefone incrível, galera. Pois bem, olha só. Então, para você economizar bateria de verdade no seu celular Xiaomi e do jeito certo, primeiramente, galera, você precisa fazer um diagnóstico para encontrar os vilões que estão drenando a tua bateria. Então vem comigo aqui em segurança. Olha só, selecionou segurança. Vai aparecer a opção para você ativar aqui a parte de bateria, né? Essa opção aqui. Seleciona a bateria. O que é que você tem, galera? Já de cara, o aplicativo te mostra o tempo de uso da sua bateria. Eu tenho 25 horas e 31 minutos, né? Olha que bacana. Um dia e meio, né? Basicamente. Pois bem. Galera, agora, né? O próprio telefone, ele vai te mostrar os problemas de bateria. Quem é que está drenando a sua bateria? Você pode corrigir aqui os problemas. Então vem comigo, seleciona aqui. E olha só. Aqui vai a seu critério. Tá certo? Aqui você não precisa ativar tudo, não. Ele está dizendo que você vai ganhar 22 minutos se ativar os que já tem aqui indicados pelo próprio sistema, né? Olha aqui, ó. Fechar aplicativos que estão drenando a bateria e ajustar o brilho automaticamente. Tá certo? Como eu estou gravando um vídeo e não vou ativar isso aqui, eu vou só desativar e vou só fechar esse do aplicativo. Eu vou ativar o modo escuro para ganhar mais uma hora. Eu vou ativar aqui, desativar a tela sempre ativa para ganhar mais 17 minutos. Vou reduzir a minha taxa de atualização de 90 para 60. Vou limpar a memória após o dispositivo ser bloqueado, né? 10 minutinhos depois. Vou desativar serviço de localização do sistema. Olha aqui. Não ligar a tela para ver notificações. Eu vou desativar também aqui. E vou aqui, ó. Bloquear dispositivo após 15 segundos. Eu não vou não porque eu estou gravando um vídeo. Tá vendo isso aqui? Aí eu já ganhei 3 horas. Quando eu faço isso aqui, o meu telefone, ele já vai economizar bateria logo de cara. Olha só, né? Aqui ele me informa que tem aplicativos que precisa do acesso ao local. Então, eu vou ativar, galera. É porque tem aplicativo que precisa mesmo. Tá aqui, então. Pronto. Fazendo isso aqui, a gente já tem, né? Uma economia de bateria muito grande, né? Olha só. Aqui eu não ativei, tá vendo? Ele fica vermelhinho, os que eu não ativei. Ó. Tá vendo? Mas aí vai vocês, tá certo? Fazendo isso aqui, pronto. Já temos essa primeira dica, né? A próxima agora, galera. Essa aqui é muito importante, né? Você vem comigo aqui em configurações. Olha que incrível. Em configurações, você vai descer até apps. Seleciona apps. Olha aqui, ó. Em apps. Seleciona aplicativos, galera. Você vem aqui, ó. Permissões. Em permissões, o que é que você vai fazer? Início automático. Tem aplicativo que inicia automaticamente, sem você permitir. Então, vem aqui, seleciona aqui e você pode ver, já de cara, que eu tenho três aplicativos iniciando automaticamente, né? São três. Mas, se eu vier aqui nos três pontinhos e puxar aplicativos do sistema, eu tenho quatro apps executando automaticamente. O que é que eu faço? Eu desativo GP, eu não vou usar. Desativo fotos. E desativo carrossel de plano de fundo. Isso aqui é muito chato, né? E também posso desativar câmera para ela não começar em segundo plano. Pessoal, fazendo isso aqui na boa, junto com o outro, você vai ter já uma boa economia de bateria no seu celular Xiaomi. E para a gente finalizar, aqui é muito pessoal e depende de vocês. Vocês vão agora entrar de aplicativo em aplicativo para ativar a economia de bateria da MIUI. Aperta e segura o seu app. Por exemplo, Facebook. Vem aqui em informações do aplicativo. Isso aqui, você vai fazer de um por um. Selecionou essa opção. E agora, pessoal, aqui em economia de bateria, o que é que você vai fazer? Eu estou utilizando a economia de bateria da MIUI, né? O que é que isso me mostra? Ele me mostra que, olha só, identifica apps e atividades para manter processos importantes em execução. A economia de bateria irá tratar apps importantes de forma seletiva. O que é que eu indico você fazer aqui? Se você não está nem aí para receber notificação em segundo plano, você ativa essa daqui. Está vendo? Olha só. Fechar aplicativos após 10 minutos de atividade. E aqui, restringir atividade em segundo plano. Você pode já dar o shutdown. Saiu do aplicativo, ele já fecha e não recebe nenhuma notificação. Agora, você pode colocar aqui, restringir a 10 minutos. Como eu estou utilizando o aplicativo Facebook, que eu não uso regularmente, assim, uso uma vez perdida. Eu venho aqui, olha. Não quero receber notificação de Facebook. Eu ativo. Está vendo? Viu como é a escolha pessoal, galera? Depende de você, né? Em aplicativos do sistema, eu venho aqui, informação do aplicativo, e venho aqui também do mesmo jeitinho, olha. Opa, vim errado. Bateria, notificações, restringidos de dados. Está vendo? Luz do sistema nem aparece, galera. Porque ele já tem a sua própria autonomia da MIUI 13, né? Em aplicativos como redes sociais, aqui. O Instagram também, você vem aqui e seleciona. Ele já vai aparecer para vocês a parte de economia de bateria. Então, você vai vir aqui e escolhe, né? Instagram, eu gosto de receber notificações, então eu vou deixar ativado. Então, eu já deixo aqui também. Desse jeitinho, galera. De aplicativo em aplicativo. Trabalho de formiguinha mesmo. Você vai escolhendo os apps que você não quer receber notificações. Aplicativo de jogos, né? Você tem aí aplicativo de jogo que você não usa. Vem aqui, ó. Quem é que quer receber notificações de aplicativo de jogos? Seleciona aqui, economia de bateria da MIUI e, olha só, restringir atividades em segundo plano. Só para você receber notificação quando quiser jogar, né? Pronto. Desse jeito aqui, você vai desativando. Está vendo, pessoal? Viu como é tranquilo? É assim, do jeito certo que você vai economizar a bateria do seu celular Xiaomi. Olha só, que bacana, que legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não custa nada. É totalmente grátis. Não gasta a bateria do seu celular Xiaomi. Deixa o like aí para mim. Se inscreve no TecAlerta e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Me segue nas minhas outras redes sociais porque eu vou ficando por aqui em busca de soluções, em busca de novos métodos para vocês economizarem bateria do seu celular Xiaomi, Redmi e até do seu Poco. E você aí do outro lado, fica Tec, fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.